Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas, neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática. Nunca mais um Brasil sem nós. Eu arrisco dizer, sem nenhum exagero, que muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país. E agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização deste Estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Obrigado. 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 Obrigado.